Pessoal, a Solana no gráfico de 2 horas está prestes a iniciar uma onda 5 que vai levá-la para 165, talvez 167. No gráfico de 15 minutos, não, agora eu estou no, deixa eu botar aqui no de 15 minutos, no gráfico de 15 minutos, como a gente rompeu essa linha de tendência de baixa que aprisionou ela, e que acabou formando, toda vez que a gente vence uma LTB, linkando esses topos descendentes, a gente promove a fuga ascendente e logo depois desenha um pullback. O pullback já terminou, então teoricamente a próxima parada para a Solana é o patamar acima de 160, que aqui no 2 horas levaria ela para 165, talvez 167, porque é uma onda 5 que tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda 1 e com a onda 3. Agora, se a gente olhar no diário, ela tecnicamente ainda está aprisionada nessa subfigura triangularizada, mas como a gente está desenhando aquele pullback lá no 2 horas e no 15 minutos, é bem provável que a gente esteja indo mesmo para um patamar acima de 160. No semanal não tem nem o que falar, a Solana está absolutamente sobrevendida, aqui o ADX perdeu 20, toda vez que o ADX perde 20 no semanal, o ativo faz isso, inicia aquela atração parabólica, a última vez que isso aconteceu, a BTC, a Solana, desculpa, saiu de 16 dólares, foi buscar 210.18, isso deve se repetir, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados na Solana, porque se ela romper 180, 175, ela só vai parar em 210, se romper 210, aí é chapéu para o palhaço, a Solana facilmente vai buscar os 300 dólares, que seria o alvo dessa onda 3 aqui no semanal. Eu insisto com os senhores, o que está fermentando em termos de fatos que se desdobram de forma concomitante nesse ciclo não tem precedente. A Solana já é a principal plataforma da Web3 que recebe cunhagem de stablecoins, o SDT, o SDC, quem estiver procurando ativos com esse nível de potencial que a Solana ostentou, que saiu de 8 dólares e foi buscar 210 dólares, com mais de 2.500% de valorização, quem estiver buscando retornos assim, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, onde eu selecionei 40 altcoins subdivididas em large caps, middle caps e micro caps, obviamente as large caps ofertam um nível de retorno mais conservador, mas são bem menos arriscadas, as middle caps ofertam um nível maior de risco, mas também ofertam retornos maiores que as large caps, e as micro caps que são muito arriscadas, mas também podem facilmente entregar vezes 50, vezes 100 ou mais. Quem não sabe o que comprar e está buscando retornos desse nível como o de Solana, que saiu de 8 dólares e foi buscar 210, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Atom, Kuzama, a Vax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.